Fala, galera! O marco legal dos videogames vai ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem disse isso foi uma senadora do PT, a Tereza Leitão, em entrevista exclusiva aqui no Drops de Jogos. Vamos ver essa nota aqui que eu fiz e vamos ver a entrevista que eu fiz com a Tereza Leitão. Exclusivo, Lula deve sancionar o marco legal dos games, o texto de hoje sem vetos, de senadora. O PL 2796 fortalece o setor de desenvolvimento de jogos e a área de games como um todo, reconhecendo-os como cultura e baseado na cartilha Lula Play da rede progressista de games. Vamos continuar acompanhando esse texto importante. A senadora Tereza Leitão, do PT do Pernambuco, concedeu uma entrevista exclusiva ao Drops de Jogos sobre o marco legal dos games, o PL 2796, que foi aprovado pela Casa. Para parlamentar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve apoiar o PL sem vetos, caso ele tramite, após uma mudança proposta pela senadora Leila Barros, sem os fantasy games, as chamadas apostas. Diz Luiz Inácio Lula da Silva, acredito que o presidente, diz a senadora sobre o Lula, acredito que o presidente Lula aprovará sem vetos. Vou dar uma vista final no PL quando o processo finalizar. Tem muitos pontos que foram debatidos em sua transição. Tem muitos pontos que dialogam com o setor da educação, que é a especialidade da Tereza Leitão. É uma parlamentar muito importante nesse setor, que fez comentários, inclusive, positivos a respeito do marco legal dos games. É um setor que o presidente tem dado uma atenção muito especial. E há pontos do marco legal dos games que olham para o futuro. Esses instrumentos de inovação são muito bem-vindos para o governo Lula e para os parlamentares de esquerda. Sabemos que podem estar até no setor público, elas precisam ser implementadas, esses instrumentos de inovação, precisam ser estimuladas. É um mundo que estamos vivendo, o dos games. E se a gente não interage com esse mundo, se a gente não regula esse mundo, vira terra de ninguém. Estamos vendo isso com as redes sociais, na inteligência artificial. A União Europeia fez uma grande regulamentação agora. Participei de um congresso com vários países presentes no Uruguai no ano passado. E isso foi muito alertado. Quando você vai regular algum setor, uma boa parte é para corrigir os vícios, coibir o que está errado. Se você acompanha o surgimento de algo novo tecnológico e se ele for regulado, você faz o que é importante para o momento. Não se deve esperar que algo estoure para se corrigir regulando. Estou esperançosa de que Lula vai sancionar 100 vetos, valorizando o processo de articulação e de negociação. Tereza é ligada ao setor da educação e elogiou o PL 2796. 2796, exatamente. Reformulando, sobretudo, a regulação de loot box e a faixa etária de games para crianças. Vamos ver o trecho dessa entrevista, gente. Não esquecendo, curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais de vocês para todo mundo ficar presente de tudo, para a gente poder prestigiar melhor os conteúdos do Drops de Jogos. Essa fala foi no News Games 334 da Rádio Geek, em que nós fizemos essa entrevista exclusiva. Vamos ver juntos aí. E, portanto, com todos nós, o compromisso de acatar o relatório tal qual estava sendo apresentado, para poder ser votado na Câmara e não precisar mais de volta, ou ser aprovado com alterações. Então, de fato, eu quero acreditar que isso vai ocorrer, sabe, Pedro? Porque as coisas que foram tiradas são inadequadas em relação ao próprio teor, ao próprio teor dos... São coisas que já estão ou contempladas em outras leis, ou são coisas que podem distorcer o próprio mérito do projeto. Tu quer ver uma? Aquela que diz relacionadas... Os chamados jogos de fantasia. Ela fala desse momento um pouco disso. Você fala isso um pouco disso, tá, gente? Pronto. São aqueles jogos em que os participantes escalam equipes imaginárias, não é isso? Isso, de futebol. Aqueles imaginários ou virtuais, de jogadores reais para um esporte profissional. Isso a gente deixou de fora. Por que deixamos de fora? Porque essa modalidade, ela já é muito detalhada, não é? Não é uma modalidade tão simples. Essa modalidade dos chamados jogos online ou fantasias, ela já é regulada por uma outra lei deste ano passado. Portanto, uma lei recente, a lei 14.790. Esta sim, que trata das apostas de cotas fixas, conhecidas como as famosas bets. Então, essa lei foi muito debatida no ano passado, no Senado. Então, não botamos... Isso não está incluído nesse marco. Porque havia uma sobreposição de leis, não é? Então, acho que é uma coisa importante também que a gente pode destacar. Também, se excluiu da definição, eu acho que isso foi uma das coisas que Leila, quando leu, destacou bem, não é? Exclui da definição as máquinas caça-níqueas, jogos de azar e loterias. Ela destacou também essa parte, não é? Porque tem aplicativo de internet, tem páginas, então é outro departamento, como se diz. Então, eu corroborei muito o texto dela, inclusive também nessa parte de tributos, é outro destaque que eu faria, não é? Porque ela destacou que esse marco regulatório, ele vai fomentar o crescimento do setor, eu dei alguns dados retirados do próprio relatório dela, criar empregos, consequentemente, combater ilícitos, que eu acho que isso, todo marco regulatório deve se preocupar com isso, e diminuir a carga tributária. Aí vem uma discussão, está diminuindo carga tributária, está diminuindo impostos, e aí a relatora acatou algumas emendas nesse setor, para retirar do projeto, isso foi um debate também feito no Senado, retirar do projeto a possibilidade da criação de jogos eletrônicos para obtermos benefícios fiscais, previsto na chamada Lei do Bem. Essa lei ainda está sendo discutida no Senado, ainda tem ponto de discussão dessa chamada Lei do Bem, que é a Lei 11.196, de 2005. E aí, nesse aspecto, foi destacado o regime especial de tributação para a plataforma de exportação de serviços de tecnologia da informação, a IREPS, e também foi excluída do projeto a possibilidade de enquadramento nos benefícios do marco legal das startups e do empreendimento inovador, que é uma lei complementar de 2021, acho que a Lei 182. Então, eu acho que com esses aperfeiçoamentos, com o testemunho do próprio autor, do projeto original, ele volta à Câmara, eu espero que em condições de ser aprovado, que aí depois vem a etapa mais difícil, que é a execução e a fiscalização da lei. Exatamente. Senadora, a gente tem uma questão na esquerda, que é uma discussão mais interna que a gente tem. Ela fala, gente, a respeito da própria tramitação no Senado, o que vai acontecer nos próximos passos. Ela falou, inclusive, que o Kim Kataguiri, mesmo sendo um cara de extrema-direita, vai permitir que a tramitação permaneça com o texto exatamente como ele é hoje, para ele passar para a sanção presidencial. E aí eu fiz a pergunta que não quer calar, né, gente? Presidente Lula, pegando o texto do marco legal, regularizando o KINAI, regularizando a situação dos desenvolvedores de jogos no Brasil, firmando políticas mínimas para crianças, para jovens, para consumo desse tipo de cultura, ele aprovaria o marco legal do jeito que ele está? E aí, depois de falar do Kim Kataguiri, que é o autor do projeto, e que fez um texto muito ruim no começo, que depois foi inteiramente reformulado pelas associações regionais e pelas entidades de jogos, a senadora Tereza Leitão falou a respeito do presidente Lula. Vamos ver juntos. É a atividade política, estar na política, estar representando no executivo, no legislativo, e nós da esquerda temos que nos abrir a determinadas linguagens. Talvez o setor de games também tem que conversar com os congressistas que estão em atividade também, né? Isso acho que nesse pele isso ficou... É, ficou claro também, ficou. A gente precisa de vocês. Para mim, a boa atividade parlamentar é aquela que dialoga com a sociedade, que é dar legitimidade ao projeto de lei, seja um projeto de lei que você escreve ou seja um projeto de lei onde você vai votar. É muito importante ouvir. Ouvir os especialistas, ouvir o segmento, ouvir quem está com a mão na massa, né? Para poder a lei ter o que eu chamo de validade social. Uma lei que chega para a gente votar com essa legitimidade é uma lei com muito mais facilidade de vida prática. Senão fica lá uma letra morta, né? Então, esse assunto é um assunto... Para mim é muito desafiador, porque eu não domino tanto, né? Mas fiquei tão, assim, envolvida no relatório da senadora Leila Barros que achei que ela fez um trabalho de articulação, de diálogo com os nossos pares, né? Com aqueles que apresentaram emendas, os que deram seus votos nas comissões, digno também do nosso registro. Senadora, eu estava falando do Kim, né? Falei da tramitação na Câmara. O último estágio é a sanção presidencial. O PL vai ser entregue nas mãos... Ele volta para ser aprovado, né? É, ele volta para ser aprovado. Uma vez aprovado no plenário, ele passa para a sanção. Na sanção presidencial, qual que é o palpite da senhora? O presidente vai aprovar sem vetos? Como é que vai rolar isso? Eu acho que vai aprovar sem vetos. Eu vou dar uma vista final quando ele voltar da Câmara, mas tem muitos pontos, como você bem colocou, que foram debatidos na transição, né? Tem muitos pontos que dialogam com o nosso setor da educação, que você sabe que é um setor que o presidente tem dado uma atenção muito especial, e pontos que olham para o futuro. Inova, olha, esses instrumentos de inovação são muito bem-vindos, muito bem-vindos. A gente sabe como essas unidades de inovação, vinculadas até ao serviço público, muitas delas, precisam ser implementadas, precisam ser estimuladas. É o mundo que a gente está vivendo. E se a gente não interage com esse mundo, não regula esse mundo, vira terra de ninguém. Estamos vendo isso nas redes sociais, né? Que precisam ser reguladas também, né? Pois é. A inteligência artificial... Também. ...que está chegando aí. A União Europeia fez uma grande regulamentação agora. Eu participei de um congresso com vários países presentes, no Uruguai, no ano passado, onde isso foi muito alertado. Muito alertado. Senão, quando você vai regular, uma boa parte da regulação é para corrigir os vícios, corribir o que está errado. Então, se você acompanha o surgimento de um novo ingrediente social, tecnológico, dessa regulação, você tem condições de fazer uma coisa mais... de acordo com o momento e não esperar que aquilo estore para depois você regular corrigindo, né? Então, acho que você dá um exemplo importante. Eu estou esperando só de que Lula vá sancionar tal qual, valorizando também o processo de articulação e de negociação. O Rafael tem uma pergunta aqui para a gente. Boa noite, senadora Tereza Leitão. Games e animação andam juntas. Como é que você vê a integração dessa tecnologia em estruturas já existentes? Ele está dando exemplo aqui em São Paulo. Fábricas de cultura, Céus de São Paulo, para a produção desse soft power. Eu vejo como um mecanismo, como um instrumento muito importante de estímulo à criatividade, a novas tecnologias, de estimulabilidades também que podem ser desenvolvidas. E o que eu sempre ressalto, Rafael, nessas coisas é o caráter pedagógico. Tudo na escola, tudo, tudo. Desde beber água até resolver um grande problema, tem que ter esse caráter, que a escola é uma casa de educação, e é uma casa de educação coletiva. A escola é um ambiente de troca, é um ambiente coletivo. Quando a gente cita a BNCC, é com esse cuidado, de que essas plataformas não retirem da escola esse espaço de enriquecimento cultural, de construção de saberes. Eu vejo que é uma coisa que pode, sim, ser bem direcionada no sentido pedagógico no sentido de construção de um projeto que pode muito bem acompanhar o próprio desenvolvimento dos estudantes e dos professores. Para nós, professores, o desafio é muito grande, porque a gente tem que ter capacitação. Os mais jovens já entram nos seus cursos sabendo isso, ou são mais curiosos, digamos assim, para isso. Mas a gente precisa também se desafiar em aprender, em participar e interagir com os nossos estudantes. Grande senadora Tereza Leitão, importantíssimas falas dela aqui. Legal que ela está esperançosa a respeito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de fato sancionar o marco legal dos games. Provavelmente será a segunda maior ação do Lula nesse setor de jogos, apoiado pelo Congresso, obviamente, a gente tem que dar autoria, inclusive para o próprio autor do projeto, que é o deputado Kim Kataguiri, que no começo não fez um projeto bom. Depois a articulação dos parlamentares progressistas, Leila Barros, Tereza Leitão, o próprio Flávio Arnes, nós tivemos o Randolph Rodrigues, nós tivemos o Jax Wagner nos bastidores, tirando os jogos de aposta e os fantasy games. No Drops de Jogos você acompanha uma cobertura completa, porque nós vimos a tramitação passo por passo, quem apresentou emendas, quem foi além dos discursos públicos. É uma coisa que a gente faz com bastante cuidado na nossa cobertura. E é uma grande notícia que a senadora Tereza Leitão traz para a gente, que muito provavelmente, ela que é do Partido dos Trabalhadores, é o mesmo partido do presidente da República, ela que é uma educadora, uma pessoa que está antenada com as bandeiras do PT, com as bandeiras do governo Lula, é uma pessoa que entende o que está em jogo. E além disso, mesmo sendo de extrema direita, o deputado Kim Kataguiri tende a tramitar o projeto de volta na Câmara dos Deputados, sem fazer novas alterações. Ah, mas o marco legal dos games não prevê uma redução de impostos, nem um enquadramento na lei do bem. Essas questões foram retiradas, gente, para que o setor de games não seja privilegiado em relação aos outros setores. Eu ainda acho que o governo deveria fazer mais. Eu acho que os games, eles são um setor estratégico, um setor tecnológico, um setor que tem que ficar no radar do audiovisual. E o Ministério da Cultura deu sinalizações importantes nesse processo, inclusive também comemorando a aprovação. Mas nós temos, junto com a Paulo Gustavo, dando verba emergencial para os desenvolvedores de jogos, junto com a ampliação do teto da Lei Rouanet, que vai desaguar milhões nesse setor, junto com editais da Petrobras, também voltados para o audiovisual e para os games. Nós temos aí pelo menos quatro ações envolvendo diretamente o governo Lula ou empresas ligadas ao governo Lula ou o próprio congresso nessa época de governo Lula fazendo avanços importantes para o setor de games. Vamos ver mais um pouquinho da entrevista da Tereza para a gente aproveitar. Não esquecendo, likes, comentários. Podem mandar pics aqui para a gente no dropsdjogos.com. Vamos ver juntos. Inclusive para não expor eles a conteúdos sensíveis, violentos, esse tipo de coisa. A gente precisa até ter uma regulação potente nesse aspecto, né? Sem dúvida. O Matheus também pergunta aqui uma coisa interessante. Você falou do desafio de implementar o marco legal, né? Porque até aí o texto está lindo, está maravilhoso. As pessoas aparentemente vão aprovar da classe política, mas depois para monitorar. Essa parte da entrevista é muito importante, gente, porque a briga pelo marco legal dos games não termina no parlamento. A sociedade civil precisa pressionar o governo e seus entes para que ele seja de fato aplicado, para que o setor de games seja representado. Ele foi recebido em Brasília, representantes foram recebidos. No dia 20 de setembro houve uma virada, porque as apostas tentaram se apoderar do projeto para pagarem menos impostos, e houve um reconhecimento. Mas isso não é o suficiente, tá, queridos e queridas? A gente tem que brigar. Como sociedade civil, o Drops de Jogos tem um compromisso de brigar pelas melhorias deste mercado. Vamos ver o que a senadora Tereza Leitão fala sobre isso. Ele pergunta para mim, mas acho que a pergunta pode ser direcionada para a senhora, senadora. Sabe se vai ser criado um conselho de jogos eletrônicos? O parlamento e o governo, eles precisam dialogar mais com esse setor, senadora? É, eu não vi falar em conselho, Pedro. Nem vi sugestão. Mas conselhos sociais são conselhos de controle, né? Conselhos de controle, conselhos de monitoramento, né? Eu não digo a você que isso está pronto, acabado, nem na minha cabeça, nem nas previsões que eu analiso, mas também não vou dizer que nunca serão. A necessidade de conselhos é muito vinculada à importância da participação social naquele setor, naquele segmento e às condições de controle e de fiscalização. Também cabe a nós aí a gente cobrar vocês nesse aspecto, né? De se criar esses espaços e fazer esse tipo de coisa. Às vezes, primeiro, se cria a política, não é? Sim. Que esse marco legal pode ser já, sim, uma política, não é? E se tiver a política, pode ser que precise, realmente. Senadora Tereza Leitão, muito boa a entrevista aqui. Tem mais algum detalhe que você queria acrescentar? Uma coisa que saltou bastante aos olhos, né? Quando os jogos de fantasia que estavam enquadrados na questão das bets, eles estavam tentando se impor um pouco no marco legal, teve algumas discussões ali calorosas nos bastidores ali, né? Do pessoal das bets. Queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você pode falar. Como é que está sendo o assédio desses grupos econômicos no parlamento? O que você pode dizer? Olha, a gente sabe que a sociedade, que a sociedade é capitalista, né? Sim. Então, todo projeto de lei, qualquer um, às vezes, nem pensa que existe, mas tem interesses em jogo, né? Interesses do setor público, quando é uma política pública mais ampla, e interesses do setor privado, quando tem espaço para disputar com o público. Essa é a grande questão. O empresário, ele tem todo o direito. No Brasil, a livre iniciativa, ela prospera, né? Até demais. É, até demais. A gente precisa saber até onde a livre iniciativa é livre iniciativa. Um grande debate, por exemplo, Pedro, que a gente sempre tem é o agronegócio e a agroecologia. É um debate sem fim, porque os interesses são opostos. Você viu uma audiência pública recentemente sobre o marco temporal que agora... Nossa, insuportável. Tudo bem. Foi no mesmo dia. Pois é. E como a gente advertiu na época que muitas coisas da lei aprovada, depois vetada por Lula, e os vetos foram derrubados pela maioria mais conservadora, como aquilo era inconstitucional? Então, é um diálogo que não se igota nunca. Nessa última... Ah, porque os... Como é? Os sociólogos, os antropólogos da FUNAI são todos militantes. Eu tive que... Nessa hora, eu tive que falar. Militantes somos todos, nós estamos aqui nessa sala. O senhor também é um. O senhor também. O que nos difere é a causa da nossa militância. Eu me considero uma militante. Militante da educação, do direito das crianças, da causa indígena. E o senhor, que é um ruralista, é militante de quê? Das causas que o senhor acredita. Então, isso são... É a pluralidade também democrática, porque ela vem das urnas. É a pluralidade democrática que existe nas casas. e esse jogo de interesse... Saúde. Ele tem representantes. Ele tem representantes na Câmara, ele tem representantes no Senado. Eu fiz minha campanha dizendo muito isso. Vai ter professora no Senado. Pode ter até outras. E tem. Mas eu fiz isso com compromisso com a minha militância social. A minha militância sindical. É o interesse que eu tenho. Os outros têm outros interesses, né? Inclusive, eles chegaram a afrontar. É um discurso que você para para pensar. Parece retirado de uma campanha. Você sabe que é pelos interesses econômicos, mas parece retirado da campanha do Bolsonaro. Não. Os games não precisam receber incentivo cultural. Não são cultura. Tem essas mamatas da Lei Paulo Gustavo e da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, para eles, é um episódio, parece que é... É insuperável, né? A essência da mamata. A essência da mamata. Não tem nenhuma vinculação com a cultura. O que é a cultura? O que é a cultura? Então, é um assunto, eu concordo com quem disse aí. Tem que ser muito debatido. Vai dar pantos para as mangas. E eu repito, a gente vai ter que acompanhar bem direitinho essa implementação. Grande senadora Tereza Leitão, acima de tudo, a discussão sobre o marco legal dos games é a verdadeira defesa dos videogames como cultura. Um dos grandes avanços dos governos Lula e Dilma, desde, inclusive, a gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cultura, quando os games começaram a ser tratados como cultura, o começo dos editais, o começo das associações de desenvolvedores, o papel da Ancine, o papel do audiovisual, o papel do Ministério da Cultura, tudo isso passa pelo reconhecimento de que games são cultura, de que games são uma economia criativa, de que games é um mercado que merece aporte, investimento, interesse político e interesse empresarial no Brasil, para que ele não seja meramente um replicador do mercado internacional. É essa a verdadeira discussão que existe por trás do marco legal dos games. São essas as discussões que eu, como membro fundador da rede progressista de games, eu levo para RPG todas essas questões. é um ponto de vista progressista, é um ponto de vista de política de Estado, é um ponto de vista de que enxerga os jogos brasileiros e as propriedades digitais brasileiras como patrimônio do nosso país e das pessoas que habitam ele. Nós não nascemos para ser cópias do mercado norte-americano, do mercado asiático, a gente, como maior potência da América Latina, nós precisamos criar uma cultura própria, nós precisamos criar uma cultura que realmente represente os interesses dos brasileiros nessa disputa. Então, é uma grande notícia se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de fato aprovar o marco legal dos games com o texto que a comunidade gamer quer que seja aprovada, que nenhuma das 18 associações regionais e nem associação nacional fizeram qualquer tipo de objeção. Ao contrário, quando estavam presentes os fantasy games, quando estavam presentes os bets disfarçados nesse projeto através de um jabuti, foi quando existiu um embate dentro desse setor em que entraram acadêmicos, entraram desenvolvedores, entraram pessoas que vivem o dia a dia dos estúdios que inclusive estão sofrendo com layoffs e o avanço da inteligência artificial. Nós precisamos ter uma melhor regulação do mercado para sindicalizar os trabalhadores, por exemplo, para que as pessoas tenham direitos trabalhistas e direitos econômicos dentro desse mercado, incentivos mais consistentes, que não dependam do governo de ocasião, e sim através de uma lei, e sim através de um fundamento jurídico que exista estabilidade jurídica dentro desse processo. O Márcio Filho, por exemplo, da RING, que é a Associação Regional do Rio de Janeiro dos Desenvolvedores de Jogos, ele é advogado de formação e uma das grandes questões é que o mercado de games enfrentou um caos e mesmo dentro desse caos nós fizemos o maior evento de games da América Latina, um dos maiores do mundo, que é a Brasil Game Show. Trouxemos agora a marca da Gamescom, que é a marca mais famosa do mundo, evento alemão, e as empresas não param de passar por aqui. Mas nós precisamos também lançar um grande jogo brasileiro, precisamos ter um grande cenário que realmente abrigue tudo o que o mercado merece. Esse mercado criativo, esse mercado que nos conta histórias, esse mercado que nos revela mecânicas, esse mercado que mexe com o imaginário de jovens, de mulheres, de pessoas marginalizadas e de pessoas que ascendem socialmente. A tecnologia é um veículo de ascensão social e o marco legal dos games que eu tive a felicidade de participar desse processo como jornalista, como repórter e também como uma das pessoas que acompanhou as discussões de políticas públicas dentro do PL 2796. Esse PL não é o PL do Lula, mas eu espero que o presidente Lula abrace esse PL, eu espero que o marco legal seja abraçado pelo governo Lula, eu espero que isso não fique só na campanha de congressistas. Todo mundo pode abraçar, todo mundo pode se aproveitar, sobretudo as pessoas que efetivamente contribuíram para que o projeto atendesse aos desejos do mercado, mas tomara que nós tenhamos um presidente da República que entendeu, depois inclusive de cometer erros publicamente, acontece, não é uma mídia da geração dele, mas a gente vê depois um governo que efetivamente vai estar abraçando esse setor de jogos. Gente, desculpa as pequenas falhas aqui, a gente está fazendo esses vídeos um pouco mais longos, quase vídeo ensaios, peço para vocês se tornarem membros aqui do nosso canal para vocês ganharem o curso e também vocês podem sempre contribuir no Pix, dropsdejogos, arroba gmail.com e também ajudar a gente com superchats e o recurso Valeu Demais que fica disponível em todos os vídeos. Beleza, gente? Vida longa e próspera, cuidem, cuidem dos seus, até mais, tchau, tchau.